de habilitação. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres. Vem à mesa, requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando que seja apreciado em segundo lugar da ordem do dia o projeto de lei 910. Vamos colocar em votação o requerimento em votação. A senhora deputada e os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Primeira fase, projeto de lei complementar número 10, altera a lei complementar 83 de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da advocacia geral do Estado e da outras providências. E a lei complementar 81 de 10 de agosto de 2004, que institui carreiras do grupo de atividade jurídica do Poder Executivo e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi distribuído o avulso de parecer que conclui pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade na forma do substitutivo número 1. Sendo relator, fui relator da matéria, distribuí avulso e agora vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão o parecer. Não havendo, encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 910, de primeiro turno, modifica a lei 22.618, de 26 de júri de 2017, que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Autor, procurador-geral de Justiça. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa excelência, estabilitada, emitiu o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 910, de 2019. De autoria do procurador-geral de Justiça, a proposição em epígrafe modifica a lei nº 22.618, de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. A proposição sobre comento, em síntese, altera a lei nº 22.618, que criou cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo para assessoramento de procurador de justiça e de promotor de justiça, com a finalidade de incluir na referida lei anexo com o detalhamento das atribuições desses cargos, deixando clara a necessidade de uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Analisando os aspectos jurídicos que competem a esta comissão, temos a destacar que se trata de matéria afeta à organização dos serviços auxiliares do Ministério Público. O projeto observa, portanto, o parágrafo 2º do artigo 66, acumulado com o inciso 1 do artigo 122, ambos da Constituição Estadual, que facultam ao Procurador-Geral de Justiça a apresentação de projetos que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargos e funções públicos no âmbito da instituição e dos serviços auxiliares, bem como a fixação das suas atribuições e remuneração. A descrição pormenorizada das atribuições dos cargos deve ser feita por lei, razão pela qual a modificação pretendida se mostra adequada e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, com o intuito de aclarar o caráter de assessoramento e de fidúcia dos cargos em comissão já criados pela Lei nº 22.618, de 2017, a inclusão na lei do anexo com as atribuições detalhadas dos referidos cargos é medida que se impõe. Com a finalidade exclusivamente de proceder a ajustes de técnica legislativa, apresentamos ao final o substitutivo nº 1. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 910, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 modifica a Lei nº 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei nº 22.618, de 26 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os cargos de que trata o CAPT, que sejam destinados ao assessoramento dos membros do Ministério Público na atividade jurídico-finalística, são privativos de bachareis em direito e suas atribuições são as constantes no anexo 2 desta lei. Artigo 2º. O CAPT do artigo 3º da Lei nº 22.618, de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Em decorrência da criação de cargos de que trata o artigo 2º, o item B do anexo 3, da Lei nº 16.180, de 2016, passa a vigorar na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 3º. Fica acrescentado à Lei nº 22.618, de 2017, o anexo 2, na forma do anexo desta lei, passando o anexo daquela lei a vigorar como anexo 1. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo 2. Atribuições dos cargos de assessor de procurador de justiça e de assessor de promotor de justiça destinados ao assessoramento na atividade jurídico-finalística privativos de bachareis em direito. 1. Assessorar, por meio do vínculo de fiducia estabelecido com a autoridade nomeante, em conexão direta, com sua independência funcional, na confecção ou na revisão de minutas de peças e manifestações pré-processuais ou processuais iniciais, interlocutórias, finais e recursais, antes da juntada nos autos, expedientes administrativos e dos processos. 2. Organizar as pautas extrajudiciais, compatibilizando-as com as pautas judiciais. 3. Selecionar, dentre os processos ou expedientes administrativos submetidos ao exame do órgão de execução, aqueles que versem sobre questões de solução já definidas institucionalmente ou judicialmente, para serem conferidos pelo órgão de execução. 4. Fazer pesquisa de doutrina e de jurisprudência. 5. Auxiliar na elaboração de relatórios e correspondências oficiais. 6. Auxiliar na organização de pastas e documentos do órgão de execução, zelando pela conservação das cópias físicas ou digitais necessárias às consultas internas, decisões estratégicas, pesquisas e correções. 7. Auxiliar, quando determinado, o órgão de execução e os órgãos de apoio administrativo no atendimento ao público. 8. Executar outros trabalhos compatíveis com suas atribuições, que forem determinados pelo órgão de execução a quem se vincula por confiança e cujas instruções deverá observar. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. A senhora deputada, os senhores deputados de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.455, de autoria do Dr. Wilson Batista, a quem queremos agradecer a honrosa presença entre nós. Autoriza o Poder Executivo a habilitar o Estado centro especializado em diagnóstico de neoplasia maligna e da outras previdências. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, V. Exª. está habilitada, emitir o parecer. Habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª, obrigado. De autoria do deputado Dr. Wilson Batista, a proposição em análise autoriza o Poder Executivo a habilitar no Estado centros especializados em diagnósticos de neoplasia maligna e da outras providências. Trata-se, indubitavelmente, de matéria de proteção da saúde e está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto no artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Dessa forma, as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde. Entretanto, quanto às competências legiferantes do Estado, o projeto, nos termos originais, afronta a norma relativa à iniciativa do processo legislativo, pois dispõe de uma ação de natureza administrativa que não cabe a este Parlamento sequer autorizar. Se a medida tem natureza administrativa, ela se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública, observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo. Como diversas vezes, esta comissão já demonstrou no exame de proposições de mesma natureza. Nesse passo, a elaboração e a execução de ações de governo são iniciativas que dispensam autorização legislativa e configuram a atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional, para realizar tais ações de governo. Entretanto, esse óbice jurídico, a tramitação da presente proposição, pode ser superado sem alterar a intenção do autor relativa à importância da realização dos exames necessários para o tratamento precoce de neoplasia. Por isso, considerando a importância do tema para a saúde pública, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 5.455, de 2018, na forma do Substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta o artigo 1º A à Lei nº 22.433, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 22.433, de 20 de dezembro de 2016, o seguinte artigo 1º A. Artigo 1º A. Com o objetivo de aprimorar a realização dos exames a que se refere o artigo 1º, serão adotadas as seguintes medidas. 1. Formação e capacitação de profissionais da área. 2. Aquisição de equipamentos específicos 3. Habilitação de centros especializados modernos e adequados à realização desses exames. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. Deixe-me aparecer, Sr. Presidente Dalmo. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir o autor do projeto, que aqui se encontra com muita satisfação para esta comissão. Dr. Wilson Batista. Obrigado, Presidente. Eu trabalho com câncer há mais de 20 anos. E a gente tem algumas situações na oncologia hoje que a gente vê por que ocorre tal evento como esse. Ali está uma foto de uma paciente. Olha lá. É um pouco chocante, mas eu acho que a gente, às vezes, tem que mostrar o que a gente convive hoje no dia a dia, nos consultórios, porque a gente só convence as pessoas a mudar de opinião quando você mostra a aberração que nós estamos hoje convivendo com os nossos pacientes. Então, a imagem é um pouco chocante, mas aquilo é a nossa realidade. É quase que difícil a gente passar um dia dentro do consultório sem não atender inúmeros pacientes dessa forma. Nós estamos ali diante de uma paciente com idade de menos de 60 anos com um tumor comprometendo toda a mama da paciente. E aí eu me pergunto sempre, quando eu atendo um paciente com uma doença avançada, eu me pergunto de quem será a responsabilidade? Por que isso está ocorrendo? Será que é a paciente que não procurou hora nenhuma o cuidado para poder ter esse diagnóstico? Será que é a saúde pública que não ofereceu a ela o atendimento adequado para encontrar essa doença em uma fase inicial? Será que é a culpa da medicina que não pode, às vezes, socorrer essa paciente no momento oportuno? Eu sempre me pergunto isso. E, inúmeras vezes, as pacientes dizem, doutor, há quase um ano atrás, eu percebi um pequeno nódulo na minha mama. Procurei atendimento médico, fiz os exames, me mostrou lá o nódulo. Eu precisava de fazer uma biópsia dessa doença aqui, quando o nódulo ainda era pequeno. Ela procurou por diversas vezes o serviço público para ter acesso a uma biópsia, um exame simples, um exame que custa menos de 500 reais. Essa paciente teria essa doença diagnosticada há meses atrás e poderia ter a sua doença tratada e curada. Agora, hoje, meses depois, nem com a retirada completa daquela mama, eu consigo tratar mais essa paciente. Agora, ela procurou, sim, foi atendida diversas vezes, mas ficou com pedido de biópsia em casa, porque, hoje, o sistema público do Estado de Minas Gerais e nem do Brasil, nenhum oferece biópsia para uma paciente como esta. E, agora, o desfecho. Essa paciente não tem possibilidade mais de ser operada, ela vai enfrentar quimioterapia paliativa, ela vai simplesmente fazer quimioterapia e meramente paliativa, sem nenhuma possibilidade de cura. E sabe quanto é que o Estado vai gastar agora com essa paciente? Mais de 200, 300, 500 mil reais, apenas para conter o sofrimento dela. Enquanto que, se ele tivesse permitido uma biópsia para essa paciente, há uns seis meses atrás, o Estado gastaria com ela menos de 5 mil reais e ela estava curada, sem a necessidade de tirar a mama toda. Então, eu venho passando essa realidade há anos aqui para o poder público, mas, infelizmente, a gente não avança em praticamente nada. O SUS hoje prefere tratar o câncer da paciente em fase avançada e atendendo simplesmente ao interesse das indústrias farmacêuticas. Mas, hora nenhuma, se preocupa em tratar e curar os pacientes com os procedimentos muito mais simples, porque este não dá, não enriquece ninguém. Este simplesmente salva a vida do paciente. Então, o SUS hoje está com uma atitude criminosa, e não é o SUS, são os participantes do SUS, são os gestores do SUS, que estão cometendo crimes todos os dias, deixando pacientes perder a vida, quando poderia salvar vidas e gastar muito menos. Nós não temos um centro especializado em Minas Gerais para fazer o diagnóstico do câncer. E todos os hospitais do câncer, para aceitar um paciente como esse, pedem a biópsia. Mas nenhum oferece a biópsia para os pacientes. Não tem nenhum centro de tratamento do câncer em Minas Gerais que oferece biópsia para os pacientes. E não tem nenhum hospital, não tem na tabela do SUS, o valor de uma biópsia. Então, os pacientes, quando eles conseguem, eles pagam essa biópsia. Aí sim, depois da biópsia confirmada o câncer, ele tem acesso ao hospital oncológico especializado. Então, é isso que eu estou dizendo para o Estado. Credencie, habilite centros para poder fazer o diagnóstico, fazer as biópsias dos pacientes hoje que já têm sintomas de câncer. Você vai gastar muito menos e vai salvar muito mais as pessoas. É um projeto simples, é um projeto autorizando o Estado a disponibilizar alguns centros dentro do Estado de Minas Gerais para que essa paciente pudesse ter feito essa biópsia lá no início da sua doença. É esse aí o nosso projeto de lei, é essa a intenção. É gastar menos, ter melhores resultados e curar mais os pacientes. Muito obrigado pela participação brilhante de vossa excelência. Vamos continuar em discussão. Deputada Celise da Viola. Eu gostaria de parabenizar o deputado doutor Wilson pela iniciativa e o relator da matéria, deputado Charles, pelo brilhante parecer que transformou, deu ao projeto uma condição de tramitação dentro da Constituição. A importância desse projeto, doutor Wilson, para nós mulheres é muito significativa. O projeto é muito importante. Eu conheço casos, eu tive caso em casa, minha mãe teve câncer de mama e pela condição conseguiu ficar curada. E a gente vê outras que não conseguem sequer dar o primeiro passo. Então, esse projeto é muito importante. Nós, mulheres, louvamos a iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado. Continua em discussão ou parecer. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o próximo projeto da pauta de autoria do deputado Charles Santos, projeto 236, que dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas escolas da rede pública estadual. Relator, deputado Bruno Enger. Consulte-se, vossa excelência, está habilitado a emitir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em análise cria o projeto Turismo Pedagógico, com o objetivo de possibilitar o acesso de alunos das escolas da rede pública estadual ao acervo cultural, artístico e turístico do Estado. De acordo com o artigo 2º, o projeto será efetivado por meio de visitas das escolas integrantes da rede estadual de ensino a locais de valor cultural, artístico e turístico de Minas Gerais, organizadas em escala, de forma que cada escola possa participar do projeto pelo menos uma vez ao ano. Feito esse breve resumo, verifica-se que a proposição parte do correto reconhecimento que o processo de ensino-aprendizagem não deve ficar restrito à transmissão de conhecimentos teóricos em sala de aula. Assim, faça-se necessário que os alunos tenham uma formação complementar que amplie seus horizontes culturais e estimule o conhecimento e a valorização do patrimônio público, artístico e cultural estadual, tal como ressaltado da justificativa que acompanha o projeto. Como esta comissão já teve a oportunidade de manifestar diversas vezes, a criação de programa é matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 224, do Rio de Janeiro. Portanto, na forma original, o projeto contraria o ordenamento jurídico. Entretanto, o vício original do projeto pode ser sanado mediante substitutivo, que tem por escopo transformar a criação de programa em fixação de diretrizes voltadas para o estímulo ao turismo pedagógico nas escolas. Neste caso, o Legislativo não estaria invadindo a seara privativa do Executivo para a instituição de programas, mas apenas estabelecendo parâmetros ou diretrizes gerais que nortearão as ações do Poder Administrador. Verifica-se que, em relação à temática de estudo, o legislador estadual editou a Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá a outras providências. A proposição já contém dispositivo que trata do turismo educativo no Estado. Conforme foi ressaltado no parecer dessa comissão, quando dá análise do projeto de lei que deu origem à Lei nº 12.398, de 1996, essa norma obriga o Estado a concentrar ações no planejamento global do setor, não sendo, portanto, razoável instituir uma política voltada apenas para uma ação específica. Assim, é mais adequado incorporar as preocupações do autor relacionadas ao turismo pedagógico à legislação já existente. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 a seguir. As alterações propostas visam também resguardar a autonomia didático-pedagógica das escolas, prevista no artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de forma que cada atividade tenha fundamento no projeto pedagógico da unidade de ensino. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 236, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera o artigo 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta os incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Inciso 1º. Ampliação do conhecimento dos alunos por meio de visitas a polos industriais, cidades históricas e turísticas, estâncias hidrominerais, museus, centros culturais, parques e outros locais cuja visitação possa contribuir para a formação integral do estudante, de acordo com a proposta pedagógica da escola. Inciso 2º. Celebração de acordos com órgãos e entidades públicas e com iniciativa privada para apoiar a realização das atividades previstas no inciso anterior. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir o autor do projeto, o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Bruno Engli pelo parecer, inclusive pelo substitutivo, que venha brilhantar a ideia proposta. O objetivo do projeto é incentivar, com as visitas das escolas, dos alunos, a locais turísticos. Minas Gerais é um estado riquíssimo em locais de visitação, há muita cultura, muita coisa que pode ser aproveitada. E isso, por certo, deputada Celise, fará ampliar os horizontes desses alunos, desses jovens que estão em formação. Um segundo ponto que eu gostaria de deixar aqui, Sr. Presidente, deputado Bruno e demais colegas aqui da mesa, é o fato de, quem sabe, despertar nesses alunos uma profissão. O segmento de turismo vem em crescimento e, quem sabe, um desses alunos, muitos desses alunos, encontrarão aí, quem sabe, a sua vocação, um meio de contribuir com a sociedade, de um crescimento financeiro. Enfim, o objetivo da proposta é esse, eu parabenizo, V. Exª, deputado Bruno, pelo parecer. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. em crianças recém-nascidas no Estado de Minas Gerais. Nossa relatora, deputada Celise da Viola. Consulto-se, V. Exª, estabilitar e emitir o parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado, com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 350-2019. A proposição estabelece a obrigatoriedade da realização gratuita do exame ocular denominado teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no âmbito do Estado. Matéria semelhante tramitou nesta Casa sob a forma do projeto de lei 295-2006, a qual dispunha sobre a obrigatoriedade da realização do exame ocular denominado teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no âmbito do Estado. Naquela oportunidade, essa comissão exarou parecer, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, tendo sido o projeto aprovado por esta Casa e transformado na Lei 16.672-8-1-2007. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual de acordo com o disposto no artigo 24, inciso 12, da norma constitucional segundo a qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre o assunto de saúde. No que concerne a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça esta Casa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria ou objeto da proposição. De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbvices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa. Todavia, dada a existência das normas que dispõe sobre políticas de saúde já citadas, não se faz necessária a apresentação de proposição que traga diretrizes de políticas públicas de saúde nos termos dispostos na minuta em análise. Além disso, já vigora no âmbito da legislação de Minas Gerais a Lei 16.672 de 2007, que trata da obrigatoriedade da realização do exame do reflexo vermelho em crianças recém-nascidas. Não há, portanto, na proposição, dispositivos que inovam o mundo jurídico e merecem prosperar, ressalvada, a própria exigência da realização gratuita do exame do teste do reflexo vermelho em crianças. Dessa forma, apresentamos o substitutivo número 1, ao final deste parecer, acrescentando a obrigatoriedade da realização deste exame de forma gratuita ao capte do artigo 1º da Lei 16.672 de 2007. Entendemos, portanto, que o projeto de lei em epígrafe contribui para aperfeiçoamento da legislação em vigor na forma do substitutivo número 1 que apresentamos a seguir. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.359 de 2012 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo. altera o capte do artigo 1º da Lei 16.672 de 8 de janeiro de 2007 que torna obrigatórios o teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no Estado e o exame oftalmológico completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O capte do artigo 1º da Lei 16.672 de 8 de janeiro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatória a realização gratuita do teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no Estado. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Incerra essa discussão. A senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto. Permitam-me pela ordem? Desculpe, perdão, não ouviu a senhora. Não, não, não era nem para discussão, é só para propor um ponto para a gente, como comissão, avaliar. E eu acredito que a gente possa fazer isso depois com mais tempo para debate e com o auxílio maior das nossas assessorias também. Tem sido como um projeto de lei que criam, ainda que de forma indireta, despesas para o Estado virem desacompanhados das estimativas de impacto orçamentário financeiro e da declaração de adequação com o plano plurianual, com a lua do exercício e dos dois subsequentes, tal qual determina a lei de responsabilidade fiscal. Existe na Casa, por certo, uma comissão que é voltada especificamente para análise dessas questões, que é a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Mas, por outro lado, a adequação de uma norma aos ditamentos da LRF, que é uma lei complementar federal, é um aspecto revestido de constitucionalidade. Eu acho que seria conveniente em algum momento, como comissão, a gente se reunir, e aí seria o ideal que tivesse a nossa composição completa, para discutir se a gente vai tratar essas questões de adequação orçamentária financeira, da declaração de adequação, da estimativa de impacto, como matérias constitucionais, de forma que a gente faça requerimentos aos órgãos do Poder Executivo, para que estimem esse impacto, para que sinalizem esse impacto para a gente, ou se a gente vai deixar essa atribuição exclusivamente a cargo da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Há mérito para os dois lados. A gente pode dizer, por um lado, que a exigência da existência da estimativa e da declaração, ela seria matéria constitucional da nossa competência. E que a cargo da FFO ficaria apenas a análise subjetiva, se aquela despesa é desejável ou indesejável, é adequada ou inadequada para as finalidades que nós, como representantes do povo de Minas Gerais, e como povo de Minas Gerais, perseguimos. Ou a gente pode, simplesmente, também entender que tudo que diz respeito a essas estimativas e declarações dizem respeito à fiscalização financeira e orçamentária. Há alguns projetos, hoje, na pauta, que tratam dessas questões. Eu tinha me programado para fazer requerimento em todos eles, mas eu achei inadequado, ao final, pegar a comissão de surpresa nesse sentido. Mas, eu diria que a gente, em algum momento, possivelmente, antes da próxima reunião, a gente procedesse a esse debate, se a gente vai considerar isso em matéria constitucional, ou se a gente vai considerar que é meramente de fiscalização financeira e orçamentária. Agradeço a intervenção de V. Exª. Continua em discussão. Sras. Deputados, Srs. Deputados, estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Betão. Projeto de Lei 481, que torna obrigatória a fixação de praca ou cartaz em os cartórios do registro do Estado e informando sobre os atos de sua competência e gratuidade. Relatora, deputada Silisa da Viola, consultamos se V. Exª. fará prazo regimental ou estabilitar a emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 481, 2019. Primeiramente, informamos que foram aprovados por esta Casa Legislativa dois projetos de leis que previam a fixação de cartaz pelo cartório de registro de títulos e documentos e cível das pessoas jurídicas e pelos cartórios de registro cível das pessoas naturais, divulgando os atos e de sua competência sujeitos à gratuidade. E ainda, o Tribunal de Justiça do Estado se manifestou favoravelmente à aprovação do projeto de lei 4.517, de 2010, que também previa a fixação de cartaz em cartório. O Estado-membro é competente para tratar do tributo objeto de isenção a que se referem as citadas leis. Com efeito, o artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal, determina que lei federal estabelecerá as normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. O referido parágrafo foi regulamentado pela lei 10.169, de 2000, a qual dispõe em seu artigo 1º que os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. Verifica-se, pois, que o Estado de Minas Gerais possui competência para legislar sobre emolumentos referentes aos serviços notoriais e registrais e, no âmbito de sua competência, editou a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que fixa obrigações e penalidades para notários e registradores, como no caso em tela, não havendo óbvio se a que a medida seja deflagrada por iniciativa parlamentar. Ademais, nos termos do artigo 236 da Carta Magna, os serviços notoriais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, no caso, o poder executivo estadual. Desta forma, entendemos que pode o Estado, que é delegante dos serviços em questão, fixar normas que aperfeiçoam a dinâmica de tais serviços, principalmente com relação ao usuário, mas que não digam respeito a registro público, matéria de competência privativa da União, como no projeto em estudo. E, ainda, a medida prevista no projeto sobre comento melhora por meio da divulgação da informação, a prestação do serviço registral, sem dispor, no entanto, sobre registro público. Finalmente, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, que alerta o artigo 21A, que altera o artigo 21A e revoga o artigo 21B e o inciso 5 do artigo 30, todos da lei 15.424, de 2004, com o fito de estender a medida em questão a todos os registradores e notários, e não apenas ao cartório de registro de títulos e documentos e cível das pessoas jurídicas e de registro e das pessoas naturais. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 481-2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registros, o recolhimento de taxas de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. O artigo 21 da lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica crescido do seguinte artigo 21A. Artigo 21A. O notário e o registrador afixarão nas dependências do serviço em local visível de fácil leitura e acesso ao público cartazes informando os atos de sua competência que estão sujeitos à gratuidade. Artigo 2º. Ficam revogados o artigo 21B e o inciso 5 do artigo 30 da lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado. Vamos chamar agora o projeto de autoria do deputado professor Irineu. Projeto 506. Obriga as mineradoras no âmbito do Estado a implantar processamento de lava a seco. lava a seco. Com a palavra, o ilustre relator, deputado Guilherme da Cunha. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 506, de 2019. De autoria do deputado professor Irineu, a proposição em epígrafe obriga as mineradoras no âmbito do Estado de Minas Gerais a implantarem o processamento de lava a seco. A proposição em exame pretende tornar obrigatório em todos os processos de mineração de Minas Gerais o sistema a seco. Prevém, então, a desativação dos processos existentes no prazo máximo de 24 meses, mediante a apresentação de plano aos órgãos ambientais competentes. Na justificação, o autor ressalta que não é mais possível que o poder público tome medidas drásticas somente quando uma nova barragemina se romper, ceifando mais vidas humanas, animais e destruindo por completo a natureza, poluindo nossos mananciais e colocando em risco o abastecimento de água às populações. Primeiramente, em relação à competência legislativa na matéria, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 12, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, o que afeta o projeto em exame que não se relaciona somente com a questão ambiental de competência concorrente entre os entes federados. Diante das tragédias de Mariana e de Brumadinho, é premente louvável a discussão proposta. Importante lembrar, porém, que recentemente foi editada a Lei nº 23.291, de 2019, que instituiu a política estadual de segurança de barragens. Embora essa lei não mencione expressamente o processamento dos rejeitos ou resíduos de empreendimentos ou atividades minerárias pelo método a seco, a exigência de observância da melhor técnica disponível tem exatamente o sentido de impedir a utilização de barragens nos casos em que haja alternativa como essa. Ademais, considerando que o projeto estabelece uma única metodologia de processamento para a atividade mineradora, entendemos que há uma restrição excessiva ao princípio da livre iniciativa, violando o artigo 170 da Constituição Federal. Essa limitação poderia até inviabilizar a atividade de mineração, levando em consideração que, quanto a determinados tipos de minério, como no caso do ouro e da bauxita, há necessariamente uma etapa de processamento a úmido. A aprovação da proposição em comento resultaria na proibição da mineração em tais casos. Considerando que não há um intento de se proibir a atividade minerária, mas garantir que a metodologia empregada seja suficiente para preservar o meio ambiente e reduzir os impactos ambientais gerados pelos empreendimentos de mineração, a disciplina adotada pela Lei nº 23.291, de 2019, é suficiente em quaisquer hipóteses haja vista a exigência de que seja utilizada a melhor técnica disponível. Há também a inviabilidade de se dispor, via legislação, dos métodos mais adequados para cada tipo de minério a ser extraído, devido à diversidade de materiais existentes no meio ambiente. Cabe destacar também que, ao estabelecer a melhor técnica disponível, o legislador possibilitou que, futuramente, ante o surgimento de novas tecnologias, estas sejam incorporadas à atividade minerária, sem a necessidade de novas alterações na lei. Vale lembrar, finalmente, a importância de instrumentos como o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental que determinarão, ante o exame do caso concreto, qual é a melhor metodologia a ser utilizada a fim de viabilizar a conciliação dos diversos direitos e interesses públicos, coletivos e privados presentes em cada situação. Diante do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 506 de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão em votação o parecer. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça, como se encontram, aprovado. vamos chamar o projeto de autoria do deputado professor Creiton, que acrescenta o artigo 3º à lei 15.178, de 16 de junho de 2004, da outra Supervidência. Relator, deputado Bruno Enger, a quem passamos a palavra. Se V. Exª estiver habilitado, nós concedemos a palavra à V. Exª. Obrigado, Sr. Presidente. Procedo à leitura do relatório. De autoria do deputado professor Creiton, o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 3A à lei nº 15.178, de 16 de junho de 2004, e dá outras providências. A proposição em exame pretende acrescentar à disposição à lei nº 15.178, de 2004, que define os limites de conservação da Serra da Piedade, conforme o artigo 84, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, com o seguinte teor, fica proibida a expedição de licença de operação na área de conservação de que trata essa lei, salvo aquelas necessárias à recuperação da área degradada. Cumpre registrar, inicialmente, que não vislumbramos obce a iniciativa parlamentar na matéria que se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete editar normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal. São especialmente relevantes, no caso, então, as normas gerais constantes na Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dar outras providências. E da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 7º da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza e dar outras providências. Nesse sentido, entendemos, porém, que o que se pretende proibir não seria, propriamente, a expedição de licença de operação na área de conservação da Serra da Piedade, mas a construção, instalação, ampliação ou funcionamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental de que dependem de prévio licenciamento ambiental. Ademais, entendemos que a proposição em exame constitui oportunidade de adequar a lei que se pretende alterar o SNUC, tendo em vista justamente o disposto no caput do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 513 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo 1. Altera a lei 15.178 de 16 de julho de 2004 que define os limites de conservação da Serra da Piedade conforme o artigo 84, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º O caput do artigo 1º da lei número 15.178 de 16 de junho de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado ficam definidos os limites do monumento natural da Serra da Piedade descritos graficamente em coordenadas UTM nos termos do anexo dessa lei. Artigo 2º Fica acrescentado à lei número 15.178 de 16 de julho de 2004 o seguinte artigo 3º A Artigo 3º A Ficam proibidos na unidade de conservação de que trata essa lei a construção a instalação a ampliação e o funcionamento de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Parágrafo 1º O descumprimento do disposto nesse artigo sujeito em frator às penalidades previstas no artigo 16 da lei número 7.772 de 8 de dezembro de 1980 sem prejuízo de outras combinações legais cabíveis. Parágrafo 2º Ficam ressalvados do disposto nesse artigo as atividades necessárias à recuperação da área degradada. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado Vossa Excelência Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada e senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Mauro Tramonte que é o 659 dispõe sobre acompanhamento do índice de unidade do ar pelas instituições de ensino asilos hospitais públicos privados postos de saúde do estado e da outras providências. Sendo o relator deputado Guilherme da Cunha passamos a palavra Vossa Excelência para emitir o parecer. Senhor presidente eu estou apresentando um requerimento destinado à Secretaria do Estado da Saúde para que informe essa casa se algum programa ou ação e execução para minimizar os efeitos do inverno do período de estiagem e em caso negativo sobre a possibilidade de criação no estado de um plano de ação com esse objetivo e ainda para que informe como se daria a fiscalização da medida e os custos que isso geraria novamente naquela questão que a gente falou da estimativa de impacto e tudo mais esse como era da minha relatoria eu acabei apresentando o requerimento Muito bem Obrigado Vossa Excelência Vou proceder de maneira diversa eu vou solicitar prazo nele em verdade até que a gente consiga fazer a definição na comissão se a gente vai fazer esses requerimentos porque eu não travo o projeto na espera de uma resposta da Secretaria do Estado da Saúde desnecessariamente caso a gente conclua que não vai ser da nossa competência fazer isso Perfeitamente Então fica concedido vista Vossa Excelência pelo prazo regimental Vamos chamar o projeto do deputado Tiago Cota o projeto de lei 672 que classifica a visão monocular como deficiência visual Relatora deputada Celise da Viola a quem consultamos está habilitada emitir o parecer Estou habilitada Presidente Com a palavra Vossa Excelência Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 672 2019 A proposição em análise tem por objetivo classificar a visão monocular como deficiência visual Inicialmente é importante destacar que a matéria de que trata o projeto se insere no domínio de competência legislativa do Estado conforme disposto no inciso 14 da Constituição da República segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência A Constituição da República também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria o que torna legítima a iniciativa parlamentar A competência pois é de natureza concorrente competindo a todos os entes federativos inclusive aos municípios por força de interpretação sistemática nos termos dispostos no inciso segundo do artigo 30 da Constituição da República legislar sobre defesa da saúde inciso 12 do artigo 24 e proteção e integração social das pessoas com deficiência inciso 14 do artigo 24 portanto não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa na consideração de que matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se encontram no âmbito da disposição do artigo 66 da Constituição do Estado em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 672 2019 muito bem agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer em discussão em discussão em luz do deputado Guilherme senhor presidente a proposição é muito bem intencionada eu reconheço o mérito dela eu acredito que eu acredito não já vivenciei em determinado momento de ter que ficar com uma das vistas obstruídas a dificuldade que isso gera no dia a dia mas a fundamentação do projeto deixa uma intenção muito clara e eu acho que a gente tem que estar atento a isso e aos efeitos disso que é a dificuldade de acesso a uma vaga no acirrado mercado de trabalho e de fato com a classificação da visão monocular como deficiência ficará mais fácil para as pessoas que tem visão monocular acessarem as vagas naquelas cotas definidas por lei que as empresas têm que contratar pessoas com deficiência o grande problema é que essas vagas são limitadas elas não existem para todas as pessoas com deficiência elas não existem para garantir emprego a todos os cidadãos que têm a visão monocular ou outras formas de deficiência então quando a gente concede por lei esses benefícios a pessoa que possui visão monocular significa que a gente está introduzindo mais concorrência no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e talvez dificultando o acesso às vagas nesse acirrado mercado de trabalho para pessoas que têm deficiências mais debilitantes mais incapacitantes deficiências que geram maior dificuldade para o exercício das atividades é saber que a gente não está apenas concedendo um benefício a pessoa com visão monocular a gente está criando uma dificuldade para todos os demais deficientes que hoje são contratados e que passaram a ter que concorrer com as pessoas com visão monocular eu acho que a melhor palavra quem deveria ter a melhor definição se a pessoa com visão monocular faz ou não jus a esse tratamento ou se ela vai ter uma vantagem exagerada em relação aos demais deficientes quem de fato conhece as questões biológicas da medicina a razão pela qual eu sugeriria a comissão que a gente apresentasse um requerimento ao CRM para que o CRM nos indicasse se a pessoa com visão monocular qual que é o grau digamos assim de deficiência de dificuldade que ela tem para as atividades do dia a dia de modo que a gente não crie uma concorrência injusta para os demais deficientes que passarão a ter que concorrer com a pessoa com visão monocular nesse acirrado mercado de trabalho das pessoas com deficiência muito bem vamos inclusive colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência tendo em vista a manifestação da própria relatora vamos colocar em votação senhores deputados e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento proposto pelo deputado Guilherme da Cunha vamos chamar o projeto da deputada Laura Serrano projeto 730 730 revoga as leis que menciona relator deputado Guilherme da Cunha consulto vossa excelência estabilitar emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto lei número 730 de 2019 de autoria da deputada Laura Serrano a proposição em epígrafe revoga as leis que menciona a proposição em comento tem por escopo revogar 392 leis bem que estão enumeradas aqui no nosso parecer e das 392 leis aqui citadas cerca de 65% tratam de concessão de isenção de impostos estaduais a exemplo do imposto sobre transmissão intervivos imposto que vale lembrar sequer é mais da competência do estado cerca de 30% das leis objeto da revogação pretendida pela proposição tratam de concessão de auxílio financeiro somados ou não a possibilidade de abertura de crédito especial o restante das leis tratam de assuntos diversos tais como autorização para doação de imóvel autorização para contratação de operação de crédito e criação de data passemos a análise técnica e jurídica no que se refere a elaboração a redação alteração e a consolidação das leis há que se observar o disposto no parágrafo único do artigo 59 da constituição federal na lei complementar federal número 95 de 98 na lei complementar estadual número 78 de 2004 as leis objeto de revogação tem uma finalidade específica de cunho concreto como é o caso da doação de imóveis autorização legislativa da abertura de crédito suplementar bem como da instituição de data estadual a mesma característica está presente nas leis que tem por objeto a concessão de isenção de impostos uma vez que relativas a operações também específicas as leis objeto de revogação pela proposição existem e são válidas consequentemente a revogação tendo por objeto uma nova norma válida produz seus efeitos apenas para o futuro isto é ex-nunc evitando a partir de sua ocorrência que a norma continue incidindo mas não afetando de forma alguma as situações decorrências de sua regular incidência no passado no intervalo situado entre o momento da edição e o da revogação tal entendimento é corroborado pela característica das leis que se pretende revogar que como dito tem uma finalidade específica de cunho concreto em razão disso essas leis inscrevem no tempo cronológico um fato jurídico e não são uma abstração e não são atualizáveis cabe ressaltar que a revogação pretendida tem por objetivo conforme destacado pela autora contribuir para a melhor inteligibilidade do sistema normativo e para a racionalização do estoque de normas do Estado o qual conta hoje com mais de 27 mil leis ordinárias em vigor em fácil exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 730 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente perfeitamente gostaria de pedir vistas perfeitamente vista concedida a ilustre deputado Charles vamos chamar o projeto de lei 837 dispõe sobre aproveitamento de armas de fogo apreendidas e operações realizadas pela polícia civil militar do Estado de Minas Gerais ilustre autor do projeto membro dessa comissão deputado Bruno Engel relatora deputada Ana Paula Siqueira Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria ao ilustre deputado Guilherme da Cunha consultamos se vossa excelência está habilitada emitir o parecer senhor presidente senhor presidente passa a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 837 de 2019 de autoria do deputado Bruno Engler a proposição em epígrafe dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Minas Gerais e das outras providências segundo o suimento o projeto tem o objetivo de dispor sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do Estado de Minas Gerais o artigo primeiro do projeto prevê que as armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias serão encaminhadas pela autoridade responsável pela instauração do inquérito policial juiz competente que adotará as providências previstas no artigo 25 da lei federal nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 ao exigir que a autoridade policial encaminha ao juiz competente as armas de fogo apreendidas vislumbramos dois problemas primeiro parece que o mencionado dispositivo pretende regular tema afeto ao direito processual penal matéria que a constituição da república definiu em caráter privativo a união no sermos o artigo 22 inciso 1 da constituição federal em segundo lugar o citado artigo primeiro não insere no ordenamento normatividade nova uma vez que a legislação federal já exige que as armas de fogo apreendidas sejam encaminhadas pela autoridade policial ao juiz competente essa é a inteligência do artigo 6 inciso 2 combinado com os artigos 11 12 e 188 todos do código de processo penal e o decreto lei o decreto lei número 3689 de 41 o artigo segundo da proposta por sua vez estabelece que as polícias no prazo de 10 dias poderão requerer ao comando do exército a doação das armas peças componentes e também munições apreendidas observe-se contudo que o termo inicial do prazo não está claro em outras palavras o prazo de 10 dias começa a contar da apreensão dos objetos do encaminhamento a autoridade judicial ou de outro ato ou fato imaginamos contudo que o referido prazo se relaciona àquele que se refere ao parágrafo primeiro do artigo 25 do estatuto do desarmamento nos termos do mencionado dispositivo artigo 25 parágrafo primeiro as armas de fogo encaminhadas ao comando do exército que receberem parecer favorável a doação obedecidos o padrão e a dotação de cada força armada ou órgão de segurança pública atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo ministério da justiça e ouvido o comando do exército serão arroladas em relatório reservado trimestral a serem encaminhadas àquelas instituições abrindo-se-lhes o prazo para manifestação de interesse por fim o artigo 3º da proposta analisada prescreve que autorizada a doação pelo comando do exército a polícia civil militar deverá incorporar as armas de fogo suas peças componentes e munições ao seu patrimônio no entanto a lei não constitui um instrumento jurídico hábil a promover a mencionada incorporação uma vez que como toda medida de caráter eminente administrativo já está inserida no rol de atribuições do poder executivo tratar-se-ia portanto de medida que obrigaria o poder executivo a cumprir um papel que constitucionalmente já se insere no âmbito de suas competências assim para corrigir as apontadas imperfeições jurídicas apresentamos ao final o substitutivo número 1 por fim cabe nos ressaltar que esperamos que as próximas comissões a analisar o projeto possam aperfeiçoá-lo dada a relevância da matéria conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto lei número 837 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do estado de Minas Gerais e da outras providências assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 a polícia civil ou militar no prazo de 10 dias a contar a partir do recebimento do relatório reservado a que se refere o artigo 25 parágrafo 1 da lei federal número 10.826 de 2003 poderá requerer ao comando do exército a doação dos armamentos apreendidos e de suas peças componentes e munições parágrafo único no requerimento de que trata o capto deverá considerar a relação a quantidade e a justificativa de necessidade dos armamentos das peças componentes e munições apreendidos artigo 2 essa lei entre vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão para discutir o autor do projeto deputado Bruno Engel senhor presidente eu queria começar agradecendo a deputada Ana Paula Siqueira que se debruçou sobre esse projeto para emitir esse parecer gostaria de agradecer ao deputado Guilherme pela leitura do mesmo uma vez que a deputada Ana Paula não pode fazer presente que está no lançamento da frente parlamentar da defesa da criança e do adolescente e esclarecer para os colegas que este é um projeto que tem um objetivo muito simples é um projeto inspirado numa lei que foi aprovada no passado no estado do Rio de Janeiro para que as armas apreendidas pelas polícias civil e militar possam ser usadas pelas mesmas porque muitas vezes as polícias apreendem armas até melhores do que aquelas usam de fabricantes que são notoriamente mais respeitados no âmbito de quem é praticante do tiro do que as que ela hoje usa que são os fabricantes brasileiros e essas armas são encaminhadas ao comando do exército muitas vezes para serem destruídas e já tem no estatuto do desarmamento uma previsão de que essas armas podem ser destruídas ou doadas às forças de segurança então isso cria apenas uma regulamentação uma previsão legal para que as nossas polícias possam respeitando toda a legislação federal findo o processo previsto na lei do estatuto do desarmamento que elas possam fazer uso desse armamento eu até discordo um pouco de algumas questões apontadas mas eu acho que com o substitutivo não resta dúvida nenhuma que esse substitutivo não tem qualquer vício de constitucionalidade legalidade ou juridicidade por isso eu conto com o apoio dos pares para que possamos aprovar esse projeto aqui e ele possa passar para as comissões de mérito muito bem encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontra o próximo projeto de autoria desse parlamentar passamos a presidência senhor Lúcio deputado Charles Santos obrigado senhor presidente temos então o projeto de lei 854 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Formiga o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva a relatora deputada Celise Laviola a quem Dago se está habilitada a emitir o parecer vai ser necessário presidente encaminhar para uma diligência para que a proposição vá à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada esse nosso requerimento obrigado devolvo a presidência ao deputado Dalmo vai colocar em votação em votação o parecer o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência ao deputado Dalmo muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto 864 deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga sou relator da matéria estou baixando a inteligência para que possa manifestar inclusive quanto a secretaria de governo se manifeste sobre a matéria ou se existe algum óbvio para a continuidade esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado segunda fase discussão de votação de proposições que dispensam apreciação do plenário temos aqui o projeto 5134 do deputado Roberto Andrade que dá denominação do trecho rodovia LMG 377 que vai do distrito Ijacatu no município de José Gonçalves de Minas ao quilômetro 97.4 em trocamento da direção à Diamantina sou relator da matéria estou manifestando o seguinte o projeto de lei 5.134 tem por escopo dar denominação a doutor Hugo Lopes de Macedo ao trecho que liga aos referidos municípios localizados no município de José Gonçalves de Minas e município de Turmalina no que se refere a competência normativa as matérias privativas da união de interesse nacional estão elencadas no artigo 22 da constituição da república as que são reguladas pelo município por sua vez estão previstas no artigo 30 que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender as peculiaridades à luz desses dispositivos a denominação de próprios públicos não constitui assunto de competência privativa da união do município podendo ser por objeto a ser requerida por membros dos estados locais é importante esclarecer que a constituição mineira não inseriu o assunto no domínio de iniciativa reservada da mesa diretora por fim cabe ressaltar que a secretaria de governo enviou o ofício 552 19 encaminhando nota técnica solicitada por este relator da secretaria de transportes e do departamento de edificações de estradas de rodagem pelo qual esses órgãos manifestaram favoravelmente a pretensão do objeto em análise uma vez que a via pública que se pretende não possui denominação oficial assim em virtude já da concordância em decorrência da diligência baixada por este relator não há óbvia tramitação da matéria apresentamos no final a emenda número 1 que passa a fazer parte de nosso parecer do qual estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade emenda número 1 fica denominado doutor fica denominado doutor Hugo Lopes de Macedo trecho da rodovia LMG67 do distrito de Jacatú no município de Zé Gonçalves de Minas no entrocamento da rodovia BR367 no município de Turmalina este é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Virgílio Guimarães é o 797 turno único e declaro de utilidade pública associação dos moradores do bairro Alvorada no município de Monte Azul sou relator da matéria estou baixando em diligência para que seja apresentado um novo atestado de funcionamento assinado por uma das autoridades demandadas pelo parágrafo único do artigo primeiro da lei 12972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública pois o documento exigido contém a assinatura do vereador que não exerce mais função de presidente da câmara municipal no município segundo a alteração do estatuto e a inclusão que tem a finalidade de associação assim sendo este é o nosso requerimento que estamos baixando em diligência vamos colocar em votação o requerimento senhoras deputadas senhores deputados estão de acordo permaneço como se encontram temos agora votação e proposição dessa comissão consulto aos ilustres membros senhora deputada senhores deputados cadê ah perdão perdão desculpa temos aqui antes de encerrar a pauta é o projeto 866 do deputado Inácio Franco que declara de utilidade pública conjunto água branca futebol clube com sede no município de contagem relator e deputado Selizes da Viola a quem passamos a palavra a vossa excelência para emitir o parecer perfeitamente presidente parecer para turno único do projeto de lei 866 de 2019 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 65 parágrafo único determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere portadora de título de utilidade pública estadual e o artigo 76 veda a remuneração de seus diretores conselheiros e associados pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 866 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados de acordo permanece como se encontra aprovado antes de encerrar esta reunião extraordinária eu consulto se os senhores parlamentares ilustres deputados desejam manifestar neste momento não havendo eu gostaria neste momento que estamos encerrando esse primeiro semestre da nossa 19ª legislatura apresentar aos ilustres pares deputados deputados os mais sinceros calorosos agradecimentos nós sabemos a importância que tem a nossa comissão trabalhamos muito e particularmente nunca deixamos de abrir uma comissão com a presença sempre marcante de toda de todas vossas excelências que sempre esteve aqui conosco examinando as matérias eu solicitei a nossa assessoria para o conhecimento da importância de nossa comissão para que vossas excelências tenham conhecimento das nossas atividades que durante esse período nós conseguimos produzir sabemos que a importância desta comissão e faço aqui uma análise muito rápida tivemos 1.584 projetos com relatoria designada temos 668 proposições e diligências temos 191 pareceres pela constitucionalidade 24 pareceres pela inconstitucionalidade temos no gráfico anexo isso é a distribuição de relatorias e um percentual a todos os parlamentares que puderam muito colaborar conosco durante esse primeiro semestre então estamos encerrando esse período mas é hora de agradecer muito faço muito a questão de destacar aqui a participação efetiva de vossas excelências que desde o primeiro momento quando assumimos a presidência nos reunimos em nosso gabinete a participação entrosamento a conversa sempre procurando o bem estar de nossa comissão do parlamento respeitando todas as proposições que aqui puderam estar nós enfrentando enfrentamos bem isso nós temos aí acima de tudo o dever cumprido pelo gráfico que estamos mostrando posso dizer sem suba de dúvidas que a nossa comissão que mais trabalhou particularmente em termos de distribuição de participação mesmo e requerimentos em tantas outras diligências então quero agradecer muito quero parabenizar o questionamento que o deputado Guilherme fez importante nós teremos que ter uma reflexão sim quanto a constitucionalidade e mérito o artigo 68 da Constituição da República manifesta essa colocação de vossa excelência se no momento que nós enfrentamos juridicidade nós temos também discutir a lei de responsabilidade fiscal que muito bem vossa excelência manifestou então o que sirva de reflexão nós iremos com certeza esse período tratar de uma forma mais reiterada principalmente os nossos pareceres pela constitucionalidade e principalmente não deixar só no mérito cabe assim a nós o relator ter um cuidado muito grande para ter enfrentamento para as outras comissões de mérito então quero também agradecer a contribuição que vossa excelência fez e colocarmos inclusive inteiramente à disposição eu quero até convidá-los durante esse período antes mesmo de agosto nós iniciarmos como começamos numa reunião tocando informações o que poderíamos fazer e fizemos bem combatemos um bom combate temos aí praticamente um relato de mais de mil quinhentos já mil quinhentos proposições já designadas quando nós iniciamos então trabalhamos bastante eu estou em mil quinhentos e oitenta e quatro projetos em diligência então quero agradecer muito vossas excelências que puderem estar conosco em nossa comissão quero agradecer também os nossos consultores nossos assessores quero agradecer o Léo que sempre está conosco também nos acompanha e destacar a minha alegria enorme de estar sempre lendo acompanhando discutindo refletindo e aprendendo com vossas excelências pareceres importantes judiciosos fundamentados sei que cada um de vossas excelências deseja construir seu parecer isto engrandece a nossa comissão hoje a nossa comissão eu tenho certeza que é respeitada por todo o parlamento mineiro então estou muito feliz de estar encerrando antes do recesso que inicia amanhã mas para dizer que estamos cumprindo o nosso mistério e a nossa responsabilidade então diante do exposto fico muito feliz de contar com a presença de todos vocês assim sendo a presidência desconvoca a reunião extraordinária para amanhã às 17h30 diante do exposto queremos agradecer mais uma vez a presença de todos convocando os membros para a próxima reunião ordinária a ser convocada bom recesso a todos e com certeza estaremos em breve no início de agosto boa noite obrigado e aí o o o o o o Obrigado.